E daí eu disse, não, pra mim não serve mais Eu resolvi sair em dezembro de 2011 Foi quando os serranos foram tocar um show na praia No Balneário Arroio do Silva Sim Eu tava na semana pra lá Ou eu fui um dia antes, na quinta-feira A gente ia tocar sexta, sábado e domingo Eu fui no show deles Daí fui pra praia de tarde O verão era Março, março não, dezembro, final do ano Dezembro de 2011 Natal, ali aquela festa toda Cheguei lá na praia Fiquei olhando eles passarem o som O cara quer ver a estrutura, aquela coisa toda E eu muito fã sempre dos serranos Daqui a pouco veio o Daniel passando E eu conversei um pouco com ele E a gente foi se falando Falei que eu era músico, mas não falei que eu tocava gaita E que eu era de São Leopoldo Chegou meio de supetão de te apresentando E ele foi também perguntando Algumas coisas, daí eu perguntei Ah, vocês tocaram ontem? Ah, nós tocamos ontem Tocamos em Joinville, lá no Sítio Novo Os Monarcas e os Serranos Imagina o baile, né No Sítio Novo Uma quarta-feira eles tocaram Um bailão, um bailão, né Só imagina E vieram fazer aquele show ali No Arroio do Silva Daí eles Ah, tu vê que coincidência Ontem, inclusive, eu conversei com Com o Thiago Acho que ele conversou com o Thiago E o Varguinhas Ou o Thiago e o Brasil Uma coisa assim E eles passaram o contato De repente tu conhece Se eu não me engano É de São Leopoldo Um rapaz Ah, é sério? Assim, assim Que toca gaita Canta e o Edson Vai precisar fazer uma cirurgia Eu vou entrar em contato com ele Aí tal, tal, tal Deus, ah, mas como é que é o nome dele? Eles, é Acho que é Alain Alain Moreira Ele pegou e procurou o celular Alguma coisa assim Encontrou um número Ou não E ele tava com o meu número Capaz, cara Coincidência E ele tava com o meu número